Olá, diferentemente da frase afirmativa de Nietzsche, e embora muitos vivam como se Deus estivesse morto, Deus não está morto, Deus está vivo. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Atos 3, versículo 15, 17 e 19. Essas foram palavras do apóstolo Pedro, em uma mensagem que ele dá aos israelitas no templo, após a morte e ressurreição de Jesus, como descrito aqui em Atos capítulo 3. Os líderes israelitas, por inveja, várias vezes tentaram matar Jesus. E por fim o prenderam, o acusaram e o condenaram injustamente. Jesus foi, sim, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E é interessante notar que a história da morte e ressurreição de Jesus parece se repetir ao longo da história da humanidade. Assim como mataram Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, que era Deus, que estava com Deus e era Deus, e que se fez carne e habitou entre nós, como diz o apóstolo João no capítulo 1 do Evangelho. Assim também, ao longo da história, por várias vezes tentaram matar Deus, isto é, tirar Deus de cena. Desde o início, o ser humano, pensando que poderia andar sozinho, resolve dar as costas para Deus. Mas, ao dizer não para Deus, o autor da vida, o ser humano dá espaço à morte. Isto porque não há vida longe de Deus. Não há como matar o autor da vida e continuar a viver. O ser humano, ao tentar matar Deus, se autocondena à morte. Mas Deus, pela sua grande misericórdia e bondade, Ele não abandona o ser humano na morte. Como na ressurreição de Jesus, Deus sempre volta à cena para mostrar que está vivo e que ainda existe esperança para aqueles que se arrependam, se arrependem e se voltam para Ele. Ao longo dos últimos tempos, muitos movimentos ideológicos, filosóficos, muitos pensadores, tentaram matar Deus, mas Deus sempre ressurge da morte, devolvendo esperança ao coração do homem, ao do ser humano. Ainda hoje, existem muitas tentativas de acabar com a fé das pessoas, acabar com a esperança do ser humano em Deus, seja um âmbito social mundial, seja num contexto mais individual e pessoal. Em alguns casos, a própria religião e líderes religiosos são os responsáveis pela morte de Deus no coração de muitas pessoas. não é difícil encontrar casos em que as pessoas se afastam de Deus, perdem a fé em Deus por uma desilusão com o seu grupo religioso ou com o seu líder religioso. por estes e outros motivos, muitos hoje em dia estão mortos espiritualmente, vivendo longe de Deus, como se a ideia de Deus fosse uma ilusão, uma fantasia, como se Deus estivesse realmente morto. mas Deus não está morto, Deus está vivo. E como Pedro, o apóstolo Pedro, nós precisamos anunciar essa boa notícia a estes, para que se arrependam e se voltem para Deus, para receber o perdão do pecado e a verdadeira vida, a vida eterna. Ao longo de toda a história, tentaram de todas as formas e maneiras matar Deus, mas não puderam e nunca poderão. Mataram sim, literalmente, Jesus, mas estava tudo no plano de Deus. A morte não teve poder para segurá-lo na sepultura. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou e está vivo. E porque Deus está vivo, Ele pode devolver vida aos corações humanos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.